Oh, desse jeito Oh, desse jeito Oh, desse jeito Oh, 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 oh Oh, o bicho, vou vente, oh Pesado Daquele, aquele jeitinho Daquele, aquele, aquele jeitinho Vários, homens, bomba, 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 bomba Que vários homens, bomba, 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 ló Vários, homens, bomba, 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 bomba Que vários homens, bomba, 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 bomba? Hoje eu tô pesadão, caricando vários pentes É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente O pano tá tipo bombe, as mina, bumbum, granada Vai taca, 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 tá Vai tá, 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 tá Beleza, tá querendo peitar Só que tu não entende nada Se quiser pode vir Que essa mina é preparada Melhor dar espaço pra ela Porque a potência é brava Vai tá, 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 tá Vai tá, 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 tá Vai tá, 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 tá Vai tá, 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 tá Pesada Pesada Vários homens bomba Que vários homens bomba Lá Vários homens bomba Que vários homens bomba Lá Vários homens bomba Hoje eu tô pesadão Carregando vários pentes É tudo que eu sempre quis Pra mim ficar contente O mano tá tipo bomba e as mina Bumbum granada Vai taca 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 Vai taca 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 Beleza Tá querendo pintar Só que tu não entende nada Se quiser pode vir Essa mina é preparada Melhor dar espaço pra elas Porque a potice é brabo Vai taca, taca 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 Vai taca 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 Vai taca 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 Vai taca 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 Vamos na aquecimento Deixa rolar, vamos que vamos Jotazinho tá tocando, então fica à vontade Acompanha o grato Acompanha o grato Esse é o novo aquecimento Daquele jeitinho Daquele, daquele jeitinho Objetivo vem cá No quadragin No quadragin No quadragin No quadragin No quadragin No quadragin Vai Vamos na aquecimento Vamos na aquecimento Deixa rolar, vamos que vamos Jotazinho tá tocando, então fica à vontade Acompanha o grato Acompanha o grato O bicho, meu grato Vai Oh, oh, oh Vai Oh, oh, oh Pesado Oh, oh, oh Vai Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh A CIDADE NO BRASIL